Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas suas palavras. Temos agora a honra de convidar, Sr. Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Dr. Basílio Moço Ramos, para proferir o discurso de encerramento desta conferência. Boa noite a todos, Sr. Ministro da Justiça, Sr. Vice-Ministro da Justiça de Moçambique, Sr. Presidente Jorge Sampaio, Sr. Diretor Executivo da Agência PIEG para o Desenvolvimento, Sr. Procurador-Geral da República, Srs. e Srs. integrantes das Delegações dos PALOP, Srs. e Srs. representantes do Corpo Diplomático, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por dirigir as mais calorosas saudações a todos os presentes, mas particularmente às distintas delegações dos PALOP e aos insígnios conferencistas. Espero que a vossa estado no nosso país tenha sido agradável, propiciando ótimas condições para o desenvolvimento desta jornada de trabalho que agora chega ao seu termo. Agradeço ao Sr. Ministro da Justiça, Dr. José Carlos Correia e à Agência PIEG para o Desenvolvimento, pelo amável convite para presidir a esta cerimónia de encerramento. Endereço as minhas congratulações a todos os conferencistas e participantes neste encontro, bem como a todos os que contribuíram para o sucesso desta primeira conferência sobre políticas de drogas nos PALOP. Aproveito este desejo, que já é de balanço, para expressar aos promotores desta feliz iniciativa a minha satisfação pela oportunidade da realização em Cabo Verde desta conferência que se debruçou sobre um assunto tão candente para os nossos países e que exige uma estratégia consertada para o seu combate. A todos as minhas felicitações, pois, face à ameaça do narcotráfico, sou uma estratégia transversal, baseada no princípio de responsabilidade partilhada, conseguirá com eficácia dar uma resposta adequada. Esta é a via a ser seguida e que deverá contar com a conjugação dos esforços de todos nos mais diversos níveis de intervenção. A realização desta primeira conferência já é uma evidência de que os nossos países reconhecem o potencial de ameaça relacionado com o narcotráfico e a firme disposição de refletir sobre as políticas de drogas em cada um dos Estados, identificar as melhores práticas e promover a sua implementação de forma mais sistematizada. A presença de tão ilustres figuras como os presidentes Pedro Pires, Jorge Sampaio e Fernando Henrique Cardoso, por videoconferência, personalidades carismáticas e com autoridade moral, não só nos respectivos países, como ainda no espaço Palop, prestigiou-lhe o presente evento e conferiu-lhe visibilidade e assinalável capacidade de influência. Enquanto presidente da Assembleia Nacional, queria testemunhar-vos, em Excelências, a minha admiração e o meu reconhecimento pelo vosso engajamento em prol de uma causa tão nobre como é o caso da luta contra o narcotráfico. O uso e o tráfico das drogas, bem como todo o tipo de crime organizado a que esta atividade está associada, constitui em sérias ameaças à segurança nacional e internacional e ao desenvolvimento político, económico e social do espalão. E onde reina a instabilidade política e a autoridade do Estado de Direito, se for fraca, maiores serão os riscos, como provam experiências conhecidas. Ninguém ignora as sequelas associadas ao tráfico e consumo de drogas e cujas consequências se revelam transversais para a sociedade com impactos na saúde, na justiça, na economia, na coesão social, nos valores, etc. Urge implementar medidas visando a redução da sua procura e, por consequência, redução do consumo, pois uma atitude completiva perante a droga significa abrir as portas à corrosão dos fundamentos de uma sociedade. Um Estado ou uma sociedade capturados pela engranagem do tráfico não só põe em risco a sua sobrevivência, como constituirá uma ameaça para os seus vizinhos. Minhas senhoras e meus senhores. Infelizmente, Cabo Verde não está imune às investidas do tráfico de droga e das suas consequências. A geografia nos posicionou no cruzamento entre continentes. Se esta realidade não passa despercebida para o tráfico comercial marítimo e aéreo, infelizmente ela também é percebida pelos narcotraficantes que se aproveitam dessa situação privilegiada. Tendo em conta a localização do arquipélago, o controle de uma enorme extensão de fronteira marítima constitui um grande e permanente desafio para as autoridades. Entretanto, é a praz nos registar que o país tem se empenhado em reduzir a possibilidade de utilização do território para operações de tráfico. Há uma vontade política muito forte que, sem ambiguidades, vem enfrentando com determinação o fenómeno do tráfico, demonstrando que o país, para além de se defender, pretende ser útil à comunidade internacional. Como uma primeira resposta à necessidade de se travar uma luta mais dinâmica e coordenada contra o fenómeno da droga e as suas atividades criminosas na África Ocidental, é de referenciar a Declaração Política da Praia de 1997. Trata-se de um marco no engajamento político no quadro de cooperação para um fim comum. Imbuídos no mesmo espírito de cooperação que nos congrega nesta primeira conferência sobre políticas de drogas nos Palop, em 2010, Cabo Verde aderiu à iniciativa de Dakar, visando a intensificação dos esforços conjuntos e a cooperação entre os Estados da região na luta contra o narcotráfico e o crime organizado. Pode-se igualmente contabilizar o empenho colocado neste combate, através da especialização dos agentes da Justiça Penal e do reforço da capacidade operacional para enfrentar este desafio. No que diz respeito ao Parlamento, temos procurado cumprir a nossa parte. Nos orgulhamos de ter contribuído para a adoção de uma legislação penalizadora do narcotráfico e de branqueamento de capitais e que tem permitido às autoridades judiciais agir com firmeza. A convergência de posições entre o Parlamento, o Governo, as instituições e a sociedade civil é fundamental, pois a amplitude e a complexidade do fenómeno requer o mais amplo consenso e o envolvimento de todos. O concurso de sociedade civil é importante, uma vez que tem um vasto campo de intervenção, complementar do do Estado, que amplia o quadro da luta contra o consumo e o tráfico de drogas e o crime organizado. É preciso que qualquer atividade relacionada com o narcotráfico seja encarada pela sociedade como sendo algo de repugnante e merece a censura e o repúdio geral. Importa destacar que no que concerna o combate ao tráfico e consumo de drogas, Cabo Verde não se limita a implementar políticas de caráter repressivo. As dimensões educativas de tratamento e recuperação também constituem preocupações centrais da estratégia adotada. A melhor forma para sermos bem-sucedidos nesta batalha é através da construção de uma resposta comum para um problema global. Hoje, nenhum país poderá ter a pretensão de, isoladamente, ter as informações e os recursos para enfrentar e resolver sozinho. Ou seja, a estratégia da luta contra esse flagelo deverá ser multissetorial e transnacional. Por isso, esta conferência se reveste de muita importância e as recomendações daqui saídas devem ser materializadas com caráter prioritário. Estou certo de que estas estratégias comuns optimizam os recursos e melhoram a capacidade de reação e podem até funcionar como um fator de prevenção. Todos depositamos enormes esperanças nesta iniciativa, pois ela conseguirá promover sinergias capazes de ajudar a enfrentar este tipo de ameaça, principalmente no que diz respeito ao consumo. Que a declaração da Praia, saída deste encontro, seja rapidamente implementada. Declaro encerrada a primeira conferência internacional sobre as políticas de drogas nos países africanos de língua oficial portuguesa e muito obrigado pela vossa atenção. Aplausos Obrigada.